Começa agora! Diário Econômico Original Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 9 de maio de 2023 e esse é o seu Diário Econômico Original. Eu sou o Igor Kadilhaque, economista aqui do Banco e estarei na apresentação do podcast até a volta do Marco Caruso. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a indicação do secretário-executivo, Gabriel Galípolo, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Haddad disse que a primeira vez que ouviu o nome de Galípolo para o BC foi de Campos Neto e acrescentou que a vaga já poderá ser assumida agora, não no fim do ano. Com a saída do secretário-executivo, a vaga passará a ser ocupada por Dário Durigan, atual diretor da Meta, no Brasil. Já para a diretoria de fiscalização, a indicação foi de Ailton Aquino dos Santos, servidor de carreira do BC. Agora, os nomes serão encaminhados a CAE do Senado, onde serão submetidos à aprovação do plenário da Casa. Segundo o ministro, o presidente Lula chancelou os nomes e uma resistência é pouco provável. Recentemente, temos observado uma composição da Câmara começando a se mover em uma direção mais convergente ao governo Lula. No fundo, os novos membros do Copom vêm com uma ideia de trazer algum contraponto à postura atual, principalmente tentando trazer a taxa de juros para níveis mais baixos no Brasil. Enfim, caso tudo ocorra de acordo com o esperado pelo governo, a política monetária não deve mudar no curto prazo. Mas, futuramente, caso exista divergência ideológica dentro do BC, quem pode sair perdendo é o país. Com relação ao mercado, o Ibovespa abriu a semana cheia de indicadores nas máximas, mesmo com o exterior limitando ganhos ainda maiores. O principal motivo para a extensão de alta da sexta-feira foram as commodities. Os ganhos consistentes do minério na Ásia e um petróleo ainda refletindo os fortes números do payroll sustentaram a alta do índice. Sobre o petróleo, com o temor de recessão diminuindo e a recente queda no preço, de mais ou menos três semanas seguidas, sendo considerado um exagero, a commodity teve forte alta. No campo negativo, as ações da Eletrobras refletiram a crítica de Lula ao modelo de privatização e a ação no STF para decretar a inconstitucionalidade do artigo, que reestringe a participação de acionistas. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a ofensiva do governo sobre decisões passadas do Legislativo e pediu respeito às decisões do Congresso. Já o dólar e os juros futuros, sobretudo na ponta longa, aceleraram a alta após a indicação de Galípolo. No exterior, em um dia de agenda esvaziada, as bolsas fecharam sem direção única, na espera do CPI de abril, que sai na quarta. O grande destaque por lá foi a divulgação do relatório trimestral do Fed sobre o crédito. Sobre esse assunto, como esperado, o levantamento mostrou que os bancos têm restringido o crédito em diversas modalidades. Além disso, empresas e consumidores também reduziram a demanda por financiamentos. A tendência é que esse quadro piore e que a restrição afete a economia dos Estados Unidos, principalmente no segundo semestre. Já o impasse no Congresso, sobre o aumento do teto da dívida pública, segue sem grandes novidades. Mas o assunto é importante demais para não ser resolvido em breve. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu! Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.